Aí galera, olha a fumaça como é que está, bem graças a Deus, forte, saudável, pisando bem, a perna cicatrizada, graças a Deus, vou tentar puxar aqui o máximo para que veja como é que ficou a cicatrização. É a perna direita, gente, você olha, a direita é essa que está de lá para cá, agora virou, aquela de lá, ela virou. Então, não esqueça do like, compartilhar os vídeos e assinar o canal, habilite o sino, viu, porque você receberá novas notificações a cada vez que você, que eu lance um vídeo no canal, vocês serão informados dos novos lançamentos. Então, isso aí é exclusivamente para que você veja a cicatrização, eu vou pegar ela, hoje não, eu ia gravar, mas amanhã eu acho que devo gravar, eu vou pegar e vou mostrar o vídeo para você ver a cicatrização, como é que ficou, perfeita, graças a Deus. Eu estou feliz com isso, porque a fumaça está bem e cicatrizada. Agora, não esqueça do like, compartilhar os vídeos e assinar o canal, habilitar o sino, viu, porque você recebe as novas notificações do canal e a safra começou, gente, nós estamos no ciclo da reprodução. Então, você viu aí agora, observe bem, quando ela para, que ela vira para cá, é a perna direita de cá, né, então aí, quando ela vira, que ela vai para lá, ao contrário, quando ela vai para lá, exato, aí ela está, olha lá, a cicatrização, está show de bola, viu, parabéns, consegui com êxito, graças a Deus. Então, eu estou com minha fumaça aí, saudável, forte, sadia, tranquila, sem estresse, pronta para realmente fazer reprodução, porque agora estamos no ciclo. Mas, se ela me desse uma chance, ela não, se eu tivesse uma chance de adquirir um pássaro à altura dela, eu já teria feito, realmente, o acasalamento, viu. Mas, se você observar, é que eu estou um pouco distante, mas eu vou dar um zoom de novo para que você veja. Vou dar um zoom para você ver a perna dela, como está, a cicatrização, de tal forma perfeita, graças a Deus. Gente, não esqueça do like, compartilhar os vídeos, assinar o canal e habilitar o sino, viu. Porque os vídeos dos quais estou lançando nesta semana, são todos em prol da fauna e a flora. Esta é o ciclo da reprodução. Estamos numa época crucial, no início da sua temporada de reprodução. E você pode aproveitar esta época a qualquer momento e fazer a sua reprodução, se você tiver um bom casal, com a afinidade das instruções das quais eu venho passando e comentando nos vídeos. Então, é esta a hora certa de você ter um êxito na sua reprodução, dizer, eu tenho um casal de pássaro preto e vou fazer a reprodução deles. Então, agora sim, chegou a hora de você pegar e dizer, eita rapaz, eu vou reproduzir meus animais. Então, meu irmão, siga nos canais, estude os vídeos do início ao fim, porque é muito vantajoso. Quando você para, que escuta e que segue as regras determinadas desse canal, é que você vai ter o resultado. É porque os comentários que vocês fazem me deixam realmente fascinante. Eu preciso fazer com que eu consiga um novo pássaro preto para poder ser o companheiro de fumaça. Mas até lá, eu já expliquei em vários vídeos, eu dependo de arranjar a mesma espécie. Outra espécie, eu não quero. O meu é o gnome Iropi Sashupi. É dele que eu quero fazer o parceiro dela, arranjar o parceiro dela. O que que acontece? A época da reprodução vai começar agora no dia 1º, 1º de setembro. Então, vocês têm que estar preparados com os pássaros de vocês, já todos harmoniados. Então, está na hora de você jogar o material dentro do nil, colocar nils e caixas. Vocês colocam lá no local caixas. Não põe o nil, põe material para eles fazerem nil. O material pode ser fibras, pode ser feito de palhas de coqueiro ou de licuri. Pode ser a manta do coqueiro, que você cortar e tirar aquelas tiras. Pode trabalhar a raiz do braquiário, você arranca a cepa da raiz do braquiário, lava, enxuga, seca no sol. E aí você corta, separa ela em filetinhos de 18 centímetros a 22, a 25. Nesse é o tamanho ideal. Ele é flexível e o pássaro vai trabalhar ele para fazer o nil redondo. Se você botar uma caixa de madeira de 20 centímetros, um quadrado, o pássaro vai conseguir fazer o nil redondinho do jeito que eles fazem na natureza. Comema, olha o like, compartilhar os vídeos, assinar o canal, habilitar o sino. Não se esqueça de habilitar o sino. Porque você recebe os novos vídeos que são lançados. E aí está, fumaça bem tranquila depois que foi retirada as anilhas. E aí, meu irmão, o procedimento, da agora por diante, é que você coloque para seus pássaros todo o material que você tem. O que é que tem? Eu não falo todo, é o material para ensaio. Você coloca uma parte de talos daquelas árvores que você encontra nas cidades, nas praças. Não tem aquelas árvores que dão uma flor vermelha. Ou até mesmo aquela que dão uma flor amarela e solta os talos quando ela solta as folhas. Aqueles talos é que você tem que apanhar eles secos e levar para eles fazerem os nils. Ali é o ideal, cara. É um material de primeiríssima qualidade. Aquelas árvores que tem uma barge grande, parecendo um facão, aquela que é o ideal. Ela tem umas raízes cheias de nó, tortuosa, sobre a grama. Ela geralmente invade as calçadas, entendeu? Então, aquilo é uma beleza para anil de pássaro preto, cara. Você dando todo aquele material, mas é grande a quantidade para eles fazerem o anil. Não esqueça do like, compartilhar os vídeos, assinar o canal, habilitar o sino, meu irmão. Olha aí. Faça seus compartilhamentos. Ajuda o canal a crescer, meu irmão. Dê uma força com o que você assiste nesse vídeo e não dá importância. Por favor, clique lá e assine o vídeo. Assine o canal. Dá esse apoio aí. Dá essa moral para o grupo do canal, pelo amor de Deus. Além do grupo, tem o grupo de criadores de pássaro preto do Brasil. Se você quiser entrar, é só solicitar através do meu WhatsApp. E aí eu te coloco, te mando o link e você entra no grupo. Olha lá, a fumaça, como ela está sossegada, tranquila, serena, perfeita nas suas penas. Está toda realmente completa, fez muda. Está completinha, pronta e ansiosa, esperando um parceiro. E esse parceiro está demorando. Eu estou correndo, cara. Eu estou correndo, eu estou mexendo, eu estou futucando, vendo quem é que tem. Um pássaro amigado na altura dela, que seja realmente um parceiro ideal para ela. Assim que eu encontrar, pode ter certeza que eu estou comprando. E aí, meu irmão, eu preciso do seu apoio com o seu like, compartilhamentos. Suas visualizações é muito importante. Mas deixe seus comentários, porque é válido. Embaixo do vídeo, no rodapé dos links, está o meu WhatsApp, meu Instagram, meu Facebook, meu Twitter. Vai lá e dê uma clicada lá, dá uma força, meu irmão. Então, tudo nós precisamos um do outro. Eu preciso do seu apoio, o quanto você aprende comigo. Olha aí, né, Fumaça? Está pronta para a temporada. Dá aquele canto de agradecimento, Preta. Fumaça. Canta. Canta, Preta. Ih, decepcionou o papai, hein? Canta, filha. Canta que o pai vai dar uma lavinha para você se degustar, tá bom? E aí, meus irmãos? Vamos que vamos. A temporada vai começar, hein? Dia 1º de setembro, esteja preparado com sua reprodução. Viveiros, gaiolas, o que você está tentando reproduzir na espécie de pássaro preto. Tem tudo aí dentro dos vídeos, porque são 4 a 5 mil vídeos nos dois canais, viu? Tem vídeo para o Danel. Pessoas que já me disseram aí que já assistiu quase todos os vídeos. Mas eu acho que ele está equivocado. Ele não conhece todos os vídeos. Tem vídeos aí que parece que não teve nem visualização. Foi pouca divulgação dele, viu? Mas vamos para frente. Vamos para lá. Vamos lá.